Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus parceiros Miro Nilton Keirovrocks, um youtuber para mais informações aqui na descrição E é isso meus queridos, o vídeo de hoje será um vídeo muito top porque começa deixando aquele vosso like que já é especial e maroto e muito gostoso aqui nesta família que o vídeo de hoje será muito top sempre que ouvimos falar de Salvador, Bahia nós olhamos muito mais ali no centro como é que é? O elevador La Cerda Esse nome é muito mais François, parece um François Mercado modelo entre outras coisas Pelourinho Mas hoje nós vamos ver os bairros nobres de Salvador Nós vamos ver isso em Bahia, Salvador, Bahia Bairros nobres, como é que esses bairros nobres são? Com o nosso amigo Brian Forbes São mais de longas Bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito, ó Interessante É o seguinte Eita qualidade, mano, tá evoluindo, Brian A iniciar mais um vídeo Estou num bairro que, meu amigo, na minha cabeça Sempre pensei que Salvador, uma vez que tem muito aquela estrutura colonial Aquela estrutura Muita africanidade É Não imaginava que tivesse bairros dessa natureza E é sério Na sua maioria Alguns turistas Que vêm para aqui E terminam Os pontos turísticos Não fazem lá Não fazem lá Muita ideia Porque existe Isso aqui É Bairro nobres, mano Hoje eu me dei tempo Para conhecer O outro lado Estou num bairro chamado Alphaville Nossa Alphaville Alphaville Mano, nós ouvimos Alphaville não é São Paulo É O condomínio de Alphaville que já estávamos acostumados a ouvir Porque acompanhamos outros youtubers que tem casas lá, milionários Então, não sabia que também aqui é Alphaville, né? Olha só o lugar Bonito E cara, eu me pergunto Minas Gerais tem Alphaville São Paulo tem Alphaville Oh, até Minas Gerais Como assim? E aqui também E não pode ser que Alphaville significa Um lugar de renome Tipo De uma outra classe Estás a ver? Pode ser, será isso? Pode ser também da mesma pessoa Que está a construir Economias Pode ser É, pode ser Exato Tem um bairro Chamado Alphaville O que que significa? Alphaville Por quê? Deve ter algum significado Exatamente Alphaville Nossa, mano, olha os prédios Olha os prédios O que identifica bairros de ricos pra nós São os prédios modernos Quando vemos isso É por isso que o Lino quando foi pra alguns lugares disse Nossa, estou no bairro de ricos Por ver tanto número de edifícios modernos Rapaz Olha só Rapaz Meus amigos Eita Nossa Senhora Vocês não vão Com uma noção Nossa Alphaville É Alphaville mesmo É Alphaville mesmo Cheiro de riqueza É Oh Deus Olha só Estou num bairro que é Cara É outra parada É a parada é outra É fora daquilo que se calhar vi um pouco aqui em Salvador Então a chuva mano, para aí Nos irmãos Isso É demais Deus do céu Que baile Eu acho que o ciclone está voltando de novo Acredito Será? Olha, está voltando a chuveira aqui e do nada começou a chover E se vocês não viram, nos dias atrás nós falávamos que estava até ciclone aqui Na nossa cidade Arrastou até o cemitério esse negócio Vocês viram como está o cemitério? Não vi Todas aquelas árvores foram cortadas com Nossa Isso Eu fico assustador Alguns tetos foram Tetos Meu Deus Meu Deus Olha só Olha só Olha só Conforme disse Alguns estrangeiros que vêm para aqui E terminam se calhar nos pontos turísticos como Pilorinho Pilorinho O centro histórico Obrigado Se calhar não tem muita atenção A matrícula está escrito obrigado Sério? Sim Meu Deus Olha só Oh Sim É um obrigado mas tem uma letra que é o oito Aham E o zero zero no final que parece É um pedido Nossa mano criatividade Gostei Gostei Garante para trás não é? É eu tendo um cara desse também eu coloco um Blessed Tipo abençoado mas Nesse estilo aqui ó Se calhar não tem muita noção Que existem coisas que parecem outro mundo Meu Deus Meu Deus E parece que aqui Nossa isso é uma mansão Tem um lago É Eu quero dizer se for numa casa isso aqui é uma mansão Sim Essa entrada aqui É um jardim é um parque Não sei dizer o certo Eu já estou introduzido aqui pelo bairro Eu acho que estou bem no centro Uhum Então vou caminhar E dá para perceber que cara Aqui é só gente De classe mesmo Da elite mano É da elite Os prédios tudo moderno O bairro parece planejado Uma coisa do gênero Então Vamos deixar aqui nos comentários Uhum Se mano existem outros bairros É claro existem bairros É se calhar mais que esses aqui Aqui em Salvador Pode ser Pode ser Pode ser Mas só desse aqui já são vários Três prédios Eu sinto que em cada estado mano Eu vou mergulhar fundo em cada estado Cada estado saiba que eu vou levar talvez um mês Eu vou mergulhar fundo Do lado nobre Até eu sei lá mano Eu quero mergulhar Quero conhecer um pouquinho de tudo É difícil tudo né Porque o Brasil é grande Meu Deus Se for já ver Só Aqueles edifícios Aqueles pretos De uma cor meio castanha Como se chama o Brasil? É marrom Dessa natureza É sério Quando se fala de Salvador Quando se mostra o Salvador Muitas das vezes A gente só vê Pelourinho Mercado do modelo Centro Mas pra ver tudo aqui Poucas vezes Ou Poucas sós Mostra Exato É sério O que que é isso? O que que é isso? Que tipo de bairro É bairro dos ricos Meu Deus Você já sou É bairro dos ricos Nossa Mais prédios Em construção A serem construídos Exato Não estão a serem habilitados Mas sim Estão a ser construídos Construídos Meu Deus mano O apê desses aqui Meu Deus do céu Mano eu digo Chega Venci na vida E aí pergunta A verdade é que você mora Você é ali Ali Meu Deus Esquece Eu já venci na vida É Estando no nível desses Mano Você não imagina Olha só Venci na vida Parece o bairro Ainda continua Mas eu vou daqui Nossa Olha aí aquele indifícil Mais à frente E parece que tem É uma estação De trem Metrô Aqui em Salvador Usa um trem Oh Quebra a mola São Paulo É por aí É um bairro Mano A lomba É rico mesmo Muito Mas o bairro é rico Meu Deus O hotel é uma gostona Da onda Nossa de noite Como é bonito É show Não é bairro de ricos Não é De ricaços A lomba A lomba A estação Que estou referindo É esta aqui Olha aí Parece um desenho futurista Que viu Eles chamam de Luís Viana Filho Luís Viana Filho Olha só A estação de trem Nossa Futurista Se tem trem ou metro Mac 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 Pra vocês saberem Aqui não tem McDonald's Em Moçambique Não tem não Só na vizinha Africa do Sul Na vizinha Africa do Sul Na vizinha Africa do Sul lá Falando que é Estados Unidos É África Lá tem muita coisa Lá tem teliféricos tem Nossa mano Essa música aí ó Meus amigos Aqui Casa Branca Casa Branca Meu Deus do céu Não Não é zona de classe muito alta essa Que é isso É outro nível Até o próprio chão Veja só isso Até o chão pinta Até o chão pinta Viu ali É É Não é bairro inteligente Brincadeira essa Mano do céu Mano do céu Pra nossa realidade aqui Moçambique isso aqui nunca na vida É Nunca na vida É O telão que mostra A temperatura A temperatura Meu Deus Eu já estive Em bairros Da classe Ou bairros nobres Por exemplo Curitiba Eu tive esse privilégio De conhecer O bairro Bateu Cã É um dos bairros Chicalhar Mais nobres de Curitiba Mas cara Isso aqui É bonito demais mano É bonito É um edifício Olha até que ele tá lá no canto Todos bonitos modernos Olha só Olha aí mano Hummm Escaça tudo pai É bairro que foi construído Há uns dois anos atrás Ou um ano atrás É Tudo novo e bonitinho Até A faixa de pedestres Olha só isso mano Olha só O asfalto todo Eu vi o cara Ah Meu Que que é isso? É porque pra nossa realidade Isso aqui é outro nível É coita aqui É coita aqui Audizão Não podia faltar carros de luz também Vi ali É a construção E se não me engano Aqui é tudo Residencial Já viu? Se não me engano Mano meu céu É residencial É difícil mano Os edifícios estão em destaque mesmo Hummm Hummm Interessante É sério É Hum É Tô sem Palavras Ahahahah Olha que demais Eu nunca imaginei Algum momento que tivesse Bairros dessa natureza Como disse Muitas das vezes, quando se fala de Salvador Por causa da história Por causa da... Aquela africanidade, sim Conforme falei no comecinho do vídeo A gente acaba achando que É só aquilo que tem No centro de Salvador É quando o cara Meu Deus É outra coisa Sem palavras Sem palavras De noite as luzes de baixo Até ilumina Como se chama? Palmeiras? Palmeiras? Como se chama? Mas a cidade fica mais bonita de noite De noite Se inscrever no canal dele Mil inscritos Vai já Então ajuda aí Estamos juntos Até o próximo vídeo Brian Ford Nos mostrou aquilo que Nunca antes tínhamos visto Em Salvador Bahia Quando o assunto É um bairro nobre Mano, bairro de ricaço Eu quero entender Eu quero entender esse termo Alphaville Porque alphaville De todas as alphavilhas que falaram É bairro de ricos É o condomínio de ricos Alphaville 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 Mano É incrível demais Alphaville Quando falas de alph De que eu Quando falo alph Sempre vem o alph e o ômega O princípio e o fim Não, alphaville Primeira vila Ou vila de primeira classe Pode ser Alphaville Tipo vila de primeira classe Alphaville Vila de primeira classe Pode ser Oh, penso bem Olha aí, meu parceiro Acertou Alphaville Pode ser isso Tipo vila de primeira classe É em português É Porque alph é É classe É o nome de classe É primeiro É primeiro E Vila que é vile Alphaville Interessante É a primeira classe mesmo Exatamente É uma outra classe Acredito que a maioria das pessoas Que vivem lá Meu Deus Tem uma nave embaixo Sempre Tem um Um Audi Um Chevrolet Que aquele cara Vimos ali Um Obrigado Minha voida Minha voida Essas pessoas Estão cheias de segredos De convencer na vida É Os caras tem aquele segredo De sete chaves Que fecham no mundo Mas sabe Aqueles caras Igual é sabe Do Nathaniel Que tem no No cordão Nathaniel Me faça o segredo Da chave Queríamos fazer A copé De chave Que o Nathaniel Tem aqui O cara está descobrindo Coisas no Brasil Ó Na primeira viagem O cara já andou De licor De avião De jet ski Meu Deus Qual é o segredo A chave Mas é isso família Obrigado a todos vocês Obrigado né A todos vocês Que são maravilhosos Se você está nesse canal Saia porque você é incrível Porque se você jogou aqui É porque você gosta De todos nós Você nos apoia Você dá aquela força Então Obrigado de coração Que Deus continue Abençoando a sua vida Assim como a sua família E que ele conceda Sempre sentença Sua saúde Que possamos estar sempre aqui Nesta maravilhosa família Deus abraço E que ele abençoe Todos vocês Ó Ver nos gêmeos No próximo vídeo É Ver nos gêmeos Num bom português Que aprendemos Ver nos gêmeos No próximo vídeo Até lá Namastê Namastê Hasta la vista